Ô Davi, vamos continuar checando a meteorologia? Vamos começar falando de tempo e dinheiro? Vamos agora, ó. Vamos mostrar um vídeo da meteorologia, que na verdade é o Instituto Norte-Americano, mostrando dois fenômenos. Nós mostramos ontem, vamos repetir hoje, mas só com previsão de hoje para amanhã, quarta para quinta. Veja a circulação atmosférica, os ventos. Olha aí o tal do vórtice ciclônico no litoral do Rio Grande do Sul, quer dizer, litoral sul da América do Sul, jogando, essa foi a madrugada, vai clarear essa imagem, jogando, olha o dia amanhecendo, que coisa, imagem fantástica, jogando o vento e o vento empurrando a massa fria para cima aqui do país. Essa é a condição que nós estamos vivenciando nesse momento, essa grande massa desse ciclone, vórtice ciclônico no litoral, né? E aí já é a quarta, já é Tuesday, né? Tuesday, é isso? Então já é quinta-feira, portanto já é a previsão para amanhã. Empurrando, jogando o vento frio para cima até lá no centro-oeste. Perceba, olha como é que chega o vento frio lá em cima do norte do país e a massa quente fica lá comprimida lá na Amazônia e Nordeste. Olha que imagem impressionante. Auto-explicativo, né pessoal? Não precisa nem eu ficar narrando para vocês, está todo mundo percebendo o vórtice ciclônico, espalhando essa mudança que nós estamos vivendo no clima mundial, o clima do planeta, que é as mudanças atmosféricas. Segundo o climatologista Luiz Carlos Molion, entrem no nosso canal do YouTube, tem dois vídeos postados com o Luiz Carlos explicando essas alterações atmosféricas, frisem bem, atmosféricas. Essas são as mudanças que nós estamos vivenciando e vamos vivenciar ao longo dos 15 anos e também ele põe as datas das quatro frentes que já começaram a atravessar aqui a América do Sul. Então nós temos essa frente, que é a segunda, e tem uma terceira em agosto, tem uma quarta em setembro que é fora de hora, vamos dizer assim, que é essa que preocupa o Molion. As datas estão aqui no nosso canal do YouTube, entrem e vejam, né, e se precavenham. Dito isso, vamos começar mostrando como é que estivemos no Rio Grande do Sul hoje de manhã, o dia amanhecendo lá na região de Condor. O Jorge Strobel mandou essa imagem dizendo que foi uma geada leve no trigo, nada impressionante, porém ele diz que o vento está espalhando as geadas, pode ser que não tenhamos geadas fortes lá. Temos frio sim, temperatura caindo, mas os ventos espalhando as geadas. A confirmar, né, Jorge? Vamos acompanhando. Pulando do Rio Grande do Sul, Davi, vamos para a mira estrela do meu amigo Silvio Adami, que me mandou essa foto. O dia amanhecendo no oeste de São Paulo, divisa ali com o Triângulo Mineiro, divisa com o Goiás, com o Mato Grosso do Sul, desculpe, e aí a fábrica de sonhos do Silvio Adami, né? Ele faz sonhos na sua padaria, às três horas da manhã, essa foto ele bateu ali quase cinco e meia, seis horas, né, Silvio? E começando a esfriar também no oeste de São Paulo, noroeste de São Paulo. Agora, Londrina, Valdir Cunha me mandou essa imagem do Alpendre dele, da casa dele, olhando Londrina ao fundo, nublado. Olha a diferença. São essas nuvens aí que nos dão a esperança de não ter geadas, ok? Né? Porque precisa abrir o céu, tal, para o sol entrar direto. Então, são essas nuvens aí que nos dão esperança, mas também está muito frio em Londrina, segundo o Valdir Cunha. E, por fim, eu vou pular de Londrina mais para cima, vou para Querência do Norte, Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul. Lá em Querência do Norte, Paraná, tem um vídeo do gelo batendo no trator. Olha aí. Pode soltar, Davi? Solta o vídeo aí. Não, meu, chuvisqueirinho de gelo aqui, na fazenda aqui agora. Um chuvisqueirinho aqui, mas puro gelo. Pode admirar de ver aí, nunca tinha visto um trem desse, não. Vai estar frio, frio, frio. Frio, né? Então, vamos ao João Castro, o meteorologista da Agroclima, que vai nos dizer como é que fica o tempo hoje, amanhã e depois, que são os dias cruciais desse problema chamado massa de ar polar geadas no meu Brasil. João Castro, é com você. Olá, amigo produtor, amiga produtora. Tudo bem com vocês? A onda de frio está avançando, junto com ela uma frente fria, né? A frente fria é como se fosse o abre-alas. A frente fria vai avançando, vai levando a chuva e atrás dessa chuva vem chegando o friozinho. Olha aqui a nossa imagem de satélite, ó. Aqui a frente fria, o sistema que gira aqui, um ciclone extra-tropical, ele gira e carrega aqui esse braço, né, de umidade que vai subindo então. Já está chovendo no interior de São Paulo, choveu na madrugada, aquela chuvinha mansa, gostosa para dormir, chuvinha muito bem-vinda, por sinal, né, para várias áreas aí de milho que ainda estão finalizando no interior do estado de São Paulo, interior do Paraná, Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso aqui, ó, essa área, ó, está recebendo essa chuvinha fraca, essa chuvinha gostosa. Esse é o cenário que se desenha para hoje, tá? Amanhã isso aqui deve passar muito rapidamente, a gente vai ver nos nossos mapas. Nas outras áreas, olha aqui, ó, predamento do tempo seco, ó, não tem nebulosidade nenhuma pelo resto do país. Vamos ver no nosso mapa como é que fica? Olha só, previsão então para hoje, né, quarta-feira, dia 28 de julho. Aqui ainda está a região com indicativo de chuva, a gente já viu ontem, né, que era no interior de São Paulo, choveu na madrugada. Olha aqui, ó, tem chance de chuva forte aqui no litoral de São Paulo e sul de São Paulo. Pode pegar aqui a região aqui do pessoal da banana, lá no, lá bem no sul de São Paulo, tá? A região de registro aqui, ó, podem ter volumes importantes que podem ultrapassar 20 milímetros. Isso para hoje. Nas outras áreas do Brasil, olha aqui, ó, predomínio de tempo seco, com exceção aqui dessa faixa litorana no norte. Pegando então aqui um pouquinho do Piauí, um pouquinho do Ceará, aí aqui Maranhão, né, Pará. Então, essa aqui é só a região que pode chover no dia de hoje também. Vamos avançar, vamos chegar para amanhã na quinta-feira, dia 29, a gente vê que aquela chuva aqui do sudeste, ó, ela praticamente some. Vai ter umidade ainda onde aqui, ó, no Vale do Paraíba, São Paulo, vai ter umidade também no Rio de Janeiro. Pode chover, mas é uma chuva fraca, ela não deve chegar nem a 5 milímetros, tá? Então, esse é o cenário de amanhã. Pode ter um pouquinho de chuva também, ó, aqui na Serra Gaúcha, divisa com Santa Catarina. Porque o ciclone, ele gira aqui, né, e joga um pouco de umidade para cá, mesmo amanhã. Então, pode chover aqui nessa região. No restante do país, tempo seco e, claro, o frio, ele vai avançar aqui, né, porque a frente fria, ela desloca e o frio vem atrás. Então, amanhã a gente já deve ter as temperaturas mais baixas aqui, ó, no interior do Paraná. Por exemplo, aqui, região de Guarapuava, pode fazer menos 4, menos 5 graus. Esse frio lá pelo Paraná, ele vai subindo, mas ele chega mais ou menos até ali Londrina, esse frio mais extremo que eu digo, né, menos 4, menos 5 graus. Ali, a região de Londrina, por exemplo, para baixo, ali já fica na faixa de 1 grau, 2 graus ou 0, né, pode ter eventos de 0 graus em alguma cidadezinha aqui na região de Londrina. Então, esse é o cenário de amanhã. Na sexta-feira, o frio vai perdendo intensidade. Ó, o tempo segue seco, o frio vai perdendo intensidade, mas segue fazendo frio ainda, né. Pode acontecer geadas especialmente aqui no sul, no interior de São Paulo. A notícia interessante é para o pessoal de Minas. Olha só. Os modelos meteorológicos estão indicando frio, 4, 5, 6 graus, 8 graus, região de Guaxupé. Então, tem uma pequena divergência entre os modelos meteorológicos. Mas o interessante é que eles não estão dando 0 grau, não estão dando temperatura negativa. Então, pode ser que a região cafeira aqui do sul de Minas, também região de Guaxupé, acabe escapando de eventos de geada. Claro que em alguma baixada, né, o ar frio concentra lá embaixo, pode ser que a gente tenha alguma coisa muito isolada. Mas o que os modelos estão nos indicando, por enquanto, é que pode ser que a gente salve aí, né. A gente tem as regiões cafeiras ali de Minas, que pode ser que se salve. Mas vamos acompanhar, vamos ver amanhã como é que fica. Então, esse é o nosso cenário. Vamos chamar atenção também aqui, ó, para o dia 30, rapidamente. Olha aqui, ó, bastante chuva lá no norte, ó. Bastante precipitação no norte. Então, nossos amigos aqui é o litoral, a Ceará, Piauí, Maranhão. Bastante condição de precipitação, assim como também toda metade norte do estado do Pará. Então, essas são as informações aí para os próximos três dias. Vemos como é que fica a temperatura e a chuva. Muito bem, a boa informação do João Castro é essa daí mesmo, que eu estou percebendo pelo relato dos amigos. É que vai cair a temperatura, mas com a tendência de não ter geadas, principalmente para o pessoal da cafeicultura. Eu vou bater aqui na madeira, né, porque... Né, Davi? Vamos bater? Vamos, 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 para escapar disso daí. A chuva está aí, o frio está aí, mas quem sabe a gente passe, escape das geadas. Vamos continuar. Vamos mostrar de novo o nosso mato dentro, como é que está. O Gava falou assim, ah, você está, o Gava disse assim, está no Japão? Está escuro aí? Está noite? Não, é a tela que a gente põe aqui, um protetor, viu, Gava? Contra o sol. Mas olha como é que está lá fora. Também está escuro, amigo. Tem uma nuvem escura de chuvas aqui no meu mato dentro, Baixa Amogiana, centro de São Paulo. E o destaque do Notícias Agrícolas, o que a Virginia Alves está nos dizendo? Olha, a previsão é de massa de ar frio continuar avançando, mas dia mais severo será na sexta. Então, não aliviou nada. Institutos de Meteorologia alertam para geada generalizada no centro-sul do Brasil no dia 30, sexta-feira, portanto. Então, estamos contando o ovo na galinha? Comemoramos antes? Caramba. Ok, vamos agora, sim, vamos mostrar o satélite. Vamos ver onde tem chuvas. As chuvas foram embora. Só está aqui, em cima de nós, exatamente em São Paulo. Aquela, está meio nubladinho ali pelo satélite e chuvas lá em Roraima, norte do Amazonas. Só aí a grande massa de chuvas passou e agora vem a massa polar atrás disso tudo aí. Vamos ver como é que estão as temperaturas hoje no Brasil com informações da Climatempo no ar, Davi. As imagens de satélite desta terça-feira mostram que a frente fria continua seu avanço pela região sul do Brasil e deixa o céu carregado entre Santa Catarina e o Paraná. Nesta quarta-feira, o sistema alcança o estado de São Paulo, deixa o tempo nublado com chuva a qualquer hora. Até o fim do dia chove também no sul de Minas e no Rio de Janeiro, além de algumas áreas do leste de Mato Grosso do Sul. Continua chover nas áreas mais ao norte do país e também ao longo da costa do nordeste. Na região sul do Brasil, ainda teremos a presença de umidade, que combinada com uma temperatura muito baixa, vai favorecer a condição de queda de neve na Serra Gaúcha, Catarinense, planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até mesmo em alguns pontos do sul do Paraná. Os termômetros facilmente estarão abaixo de zero entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, além das áreas mais próximas ao Uruguai. Em Porto Alegre, pode de ar. A mínima prevista é de 4 graus e a máxima não vai passar dos 12 graus. No Rio de Janeiro, o tempo muda, vai chover e a máxima não passa dos 24 graus. Em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima alcança os 31 graus. Eu vou arriscar, eu vou arriscar, vou queimar a língua. Não tem nada de geada negra, não. Não vai ser o frio do século, coisíssima nenhuma. É apenas uma massa, apenas não, mas é mais uma massa polar que está avançando como a outra. A outra me pareceu que foi mais severa, porque tinha o sol abrindo, radiando calor em cima das plantas geladas, dando as famosas geadas com estragos na cafeicultura. Eu tenho certeza que não vai acontecer isso desta vez. Para encerrar, Davi, vamos ao prognóstico da semana, ao longo da semana, que é o programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanhã, então, dia 29, vai estar nessa condição, com o vórtice ciclônico indo embora. Dia 30 é o frio, né? Aí dia 30 é o dia. Tem umidade lá em cima e aberto no país. O Paraguai recebendo dia 1º, domingo, umidade que se espraia para o Paraná, mas chuva mesmo só no litoral do Rio Grande do Sul. Dia 3, quarta-feira e quinta-feira. É isso, Davi? Dia 4. Dia 4, quarta-feira, nós temos chuvas se formando no norte do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, e também a umidade chegando lá para o Vlamir Brandaliz, em Curitiba. É o que nós temos. Amanhã a gente prossegue com a evolução do tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.